e hoje em nosso episódio especial vamos listar as sete bandas que fizeram e fazem sucesso até hoje em nossa capital com a ascensão meteórica da banda curitibana jovem Dionísio com a canção da corda Pedrinho nós do Curitiba Vista de Cima fizemos nossa seleção das sete bandas que mais gostamos de Curitiba fique comigo até o final do vídeo e veja quais são nossas bandas curitibanas preferidas bem-vindos ao canal Curitiba Vista de Cima você já é inscrito em nosso canal já ativou o Sininho para receber todas as notificações de vídeos novos se você não está inscrito inscreva-se porque neste canal você vai descobrir as histórias e as curiosidades de nossa linda Curitiba a capital Paranaense conhecida por seu clima cinza Terra do Pinhão do Pão Convina a cidade que faz as quatro estações em um só dia mas também é uma cidade muito musical de ótimas bandas e excelentes músicos vamos começar com ela a banda revelação e mais viralizada do momento a banda jovem Dionísio com a ascensão meteórica a banda jovem Dionísio ganhou o gosto dos usuários do Tik Tok com milhões de acessos e logo ganhou a sua popularidade com a canção da corda Pedrinho o grupo emplacou a canção no primeiro lugar do top 50 do Spotify a banda Curitibana é formada por Belni Pasquale vocalista Gustavo Caran baixista Gabriel Mendes o amendão a baterista Rafael Mendes ou a fofa a guitarrista e Bernardo rei Uber rei tecladista banda blindagem a banda blindagem dispensa comentários é uma das maiores bandas de rock de Curitiba também teve em sua formação saudoso Ivo Rodrigues que nos deixou em 2010 mas a banda segue na ativa com suas apresentações até os dias de hoje salve blindagem a banda motor rock salve a malária considerados por muitos o melhor cover de ice desce do mundo também tem várias ótimas músicas e continuam na ativa juntando cada vez mais pessoas ao grupo da malária salve motor rock a banda relés pública a relés pública é demais com seu rock dançante conquistaram muita coisa em sua história particularmente adoramos esta banda nestes mais de 30 anos a banda já se apresentou no rock em Rio tornando-se assim um dos nomes de peso do cast rock a banda faixa cleres ótimas músicas e ótimos acordes definem o faixa cleres ao ouvir os primeiros acordes de qualquer uma das canções do faixa cleres a impressão que se tenha de retornar no tempo direto aos anos 60 formada por Giovanni Caruso Marcos Gozato e tuba Caruso o faixa cleres é uma banda que deixou seu nome marcado no rock curitibano e nacional a banda Pelebroi não sei uma das bandas mais fortes da cena curitibana o Pelebroi não sei marcou uma geração é uma das duas grandes revelações do punk rock nacional dos últimos tempos fazendo sempre apresentações escrachadas e cheias de energia liderada pelo vocalista Oneide Deidre Drishe a banda apresenta músicas com referências a Ramones replicantes Raul Seixas The Beatles e tangos e tragédias a banda terminal Guadalupe uma banda curitibana com um som excelente a banda Guadalupe nasceu de um filme o curta-metragem burocracia romântica em 2003 seu primeiro álbum foi considerado um dos cinco melhores lançamentos independentes pelo jornal O Globo na época que foi lançado fizeram muita história você sabia que todas estas bandas eram curitibanas você já escutou alguma música destes artistas deixe seu comentário estamos deixando mais duas sugestões de vídeos de Curitiba para você até a próxima